Nós tivemos o Trocando Ideias centrado no tema função social da cultura. Mais de 100 companheiros e companheiras das diversas áreas, das diversas expressões culturais. E como sempre, trata-se de um bate-papo aberto, livre, em que cada um dá a sua opinião, dá ênfase em um aspecto ou outro aspecto, e a gente nunca chega a uma conclusão definitiva, que não é ruim, é até bom, porque cumpre uma das funções do Trocando Ideias, que é instigar, estimular que a gente saia dali convidado a continuar pensando sobre os temas que foram abordados. O caráter do governo Bolsonaro como inimigo da cultura, e a expressão disso, através de diversas medidas destinadas exatamente a tolher a produção cultural do país, ou pelo menos romper a relação da produção cultural do país, nas diversas áreas com o poder público central, esteve presente em quase todas as falas. No que diz respeito à necessidade de política cultural, tanto a nível federal, estadual, como das cidades, também veio à tona a compreensão de que, pelo menos, há dois vetores que sustentam a política cultural realmente consequente. Um, naquilo que cabe ao poder público, sem nenhum dirigismo, sem nenhuma intervenção nos conteúdos, dar respaldo, apoiar as diversas manifestações culturais, as diversas linguagens com que a cultura da cidade se expressa. O outro, fazer da atividade cultural, instrumento também de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Como subproduto disso, ajudar que muita gente envolvida na cadeia da cultura, seja o artista, o músico, o cantor, o compositor, seja o técnico de palco, de iluminação, de som, ou aquele que faz a manutenção dos equipamentos ou dos instrumentos, possam sobreviver do seu ofício. O reconhecimento formal da cultura como direito do cidadão vem sendo uma conquista dos últimos anos. Hoje, em plano mundial, se inclui, além dos direitos ambientais, também os direitos culturais. No Brasil, a Constituição de 88 assinalou pela primeira vez a cultura como direito do cidadão. As constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, passaram a considerar o item cultura como um item específico e relacionado com os direitos do cidadão. Um, para que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, e possa ser informado toda vez que a gente tenha conteúdos novos aqui. O outro é que, trocando ideias, continua o ano que vem. E no ano que vem, nós voltaremos a tratar, nesse mesmo estilo do debate aberto, amplo, livre, em que a sua palavra vale temas da maior importância para a nossa vida e para a nossa luta. A partir mesmo da referência da experiência do movimento cultura popular, quando Miguel Arraiz era prefeito do Recife, em que se tentou fazer uma correlação entre as diversas manifestações culturais, as diversas linguagens, sobretudo aquelas que brotam espontaneamente do meio popular, com a educação e com a elevação do nível de consciência política da população. Do MCP, que aliás eu participei ainda adolescente como voluntário, se tinha um tratamento tal que não apenas valorizasse o que o povo já faz, como também o acesso da população aos equipamentos culturais e às diversas linguagens, para que a população também se identificasse através da arte, identificasse a si mesma. Aqui no Teatro Santos Isabel, na época do MCP, se encenou peças muito importantes, por exemplo, os fuzis da Senhora Carrá. E ônibus da periferia traziam a população para assistir uma peça dessa ordem tão avançada. Ali, ao mesmo tempo, se tinha contato com, talvez, o principal equipamento da cidade, em matéria da cena teatral, como também com os conteúdos. Várias considerações foram feitas no nosso debate, principalmente no sentido de que é preciso dotar a cidade de uma rede de bibliotecas. Hoje, nós continuamos com a biblioteca de Afogados e a de Casa Amarela, acrescidas das bibliotecas da Rede Municipal de Ensino, que tem tido um tratamento razoável de alguns anos para cá, e as bibliotecas do Compas. Talvez a biblioteca pública, hoje, a nível municipal maior, seja a do Compas do Alto Santa Terezinha, que é uma contribuição importante. Nós somos carentes de casas de espetáculo. Nós precisaríamos de ter mais teatros, mais lugares para que as diversas linguagens culturais possam se expressar. Uma boa notícia é que, neste ano que começa agora, a Prefeitura do Recife finalmente devolve para a cidade o teatro do parque, plenamente restaurado, em condições técnicas de encenar os espetáculos mais exigentes e, ao mesmo tempo, tendo recuperado o projeto arquitetônico original. O nosso debate também trouxe à tona a necessidade de olhar com atenção para os arranjos culturais. Na verdade, a comunidade, em diversas áreas, espontaneamente já faz certos arranjos, tratam coletivamente, que estão bem à margem do alcance do apoio do poder público. E isso é um desafio que se coloca também na atualidade. Nós não podemos permanecer tratando a cultura ou política cultural como bem fazer, bem realizar as atividades dos ciclos, do ciclo natalino, do ciclo junino, do carnaval. É, sobretudo, necessário que a política seja tratada como política pública o ano inteiro. Tem a capilaridade na cidade, sobretudo numa cidade como o Recife, que tem uma tradição cultural muito forte, em cujo território existe uma resistência cultural, e uma cidade que é cosmopolita, que, desde que nasceu, se relaciona com outras gentes, outras culturas, foi capaz de criar uma identidade cultural própria e a mantém. Numa cidade como essa, política cultural, política pública para a cultura deve ser algo permanente e algo entrelaçado, mas diversas formas de organização, de luta e mesmo de ação do poder público junto à população. Legenda por Sônia Ruberti